E você sentia a diferença daquilo que é realmente a vida do mundo e a vida daquilo que pregava na Cairóis? Você conseguia distinguir assim, oito, nove, dez anos? Realmente tem dois caminhos para eu seguir. Porque meus coleguinhas nem todos seguem o que eu penso na cabeça. Sim, e eu falo assim, que teve momentos na minha vida que eu pensei. Graças a Deus nunca dei para trás, nem experimentei do mundo. Mas tinha momentos na escola, na faculdade agora, terminei a faculdade agora há pouco, que dava meio que um estremecido assim, que eu pensava, será que eu não estou louca? Então, porque você vê todo mundo andando para um lugar e você está andando para outro completamente diferente. Então, claro, principalmente na fase da adolescência, eu tinha curiosidade, não vou mentir. Quando havia minhas amigas indo para show, principalmente esse negócio de show, de festa, e eu ficava pensando, como será que é? Então, dava curiosidade. Então, acho que nem era por nada, era pela curiosidade. Eu ficava pensando, será que é bom? Porque eu só tinha a realidade da comunidade, da igreja. Então, acho que pela curiosidade, eu sempre percebi que existiam dois caminhos ali, e eu tinha muita curiosidade. Deus não permitiu, mas que eu tinha curiosidade, eu tinha. É, porque imagina, nascer dentro de uma comunidade, os eventos da comunidade. Da comunidade, sim. Agora, por outro lado, isso foi extremamente positivo, porque acabou atingindo você, seus irmãos, irmã, e até o irmão, tem um irmão que já usa o sinal da cairnose. Já usa, é. 11 anos. 11 anos já usa o sinal. É sua irmã. E querendo ou não, isso preservou bastante vocês de muita coisa. Mas eu imagino que quando entra assim, 13, 14, 15 anos, é o mundo puxando de um lado, a vida em Deus puxando de outro. Eu apresento pra você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o ReveraVit, um produto revolucionário. Ele traz o Resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais três substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho, ou então clica direto no comentário fixo pra comprar o produto. Agora quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado pra muita gente. ReveraVit, vai lá, clica aqui, vai lá.